Olá telespectadores, bem-vindos novamente para o programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes com a Naba Timor-Leste e que acontece durante a semana e a dia. Oi, eu sou a presidência de Boa Tira, notícia que a Naba Conselho-Ministro aprova a extensão em estado de emergência de Fulangida, no nosso Parlamento Nacional, que usa o governo atual prevenção ao sério no Hala Lockdown Total. Turma, e te acompanhamos. Primeiro-ministro, atentos, Timor-Leste, selo acesso, os cenários pessimistas, propagação Covid-19, tu ir previsão, os centro integrado, sextão, crise e ataque, Covid-19, bela infeta por cento, tolano, luz e população Timor-Leste. Primeiro-ministro, turma, atentos, durante a apresentação da medida prevenção no combate Covid-19, o se governo, o Parlamento Nacional, e a quinta-feira, né? Tur previsão, os centro integrado, sextão, crise e marihun atos, tolores, ou por cento, tolano, luz e população, maxi, infetado, luz e Covid-19. O sinúmero, né? Timor-Leste, se resiste a caso, camando, a mutu corrigun atos, iderecim, ou corresponde por cento, ratnulo, luz e população Timor. No caso grave, a mutu corrigun, lima, nulo, resim, corresponde por cento, sanulo, resim, lima, luz e população, rai, laran. Além disso, a mutu corrigun, a mutu corrigun, a mutu corrigun, resim, rai, laran. E o Timor-Leste, isso é o acesso, né? Tem um cenário pessimista, otimista, isso é o esforço de tomar, cara, zero, baixos, óbitos. Oito infetados, os quais ida recupera, estrangeiro ida, mas não é irrito agora, ida. Isolamento. Mas esse cenário pessimista, ultra pessimista, mas que o Timor, ele sofre até 390 mil, até que 30% da população. Também o Oriente, o líder do centro ida, o Oriente-Sira, o cenário pior. E se não é ultra pior, mas que ida, né? Satã, que tem sistema de saúde, é dificuldade boa. Se a nação síria mais desenvolvida, que considera-se no sistema de saúde, um dos melhores do mundo, lá é a capacidade, lá, o Timor-Leste, mas que é condições para te sustentar. E tal aí. Mas isso combina com a trua. Vontade. Então, vou dizer, vontade e capacidade. Então, o local, capacidade lá, mas vontade, capacidade, e está lá com 200 mil, mas que tem uma nada. Entretanto, durante o plenário extraordinário, Centro Integrado de Estão Crise, a nossa apresentação, o Fato-Sira, durante, tem uma парá, durante aérieur da quarentena no isolamento, A gente tem que fazer o teste de masal. A nação não tem capacidade de testes masal, se deve ter a busca. Há uma orientação que está no centro de estaão, é que deve ter o teste de masal. Se deve ter equipamento lá. Isso significa que se não houver o seu poder. Que não houver o seu poder. Não se houver, não se houver, mas não se houver. Se ele não se houver, não se houver. Se ele não se houver. Para que os recursos sejam desiguis. E no mecanismo todo administrativo, já estávamos a regulamentação de uma medida, onde nós temos que fazer a possibilidade de fazer isso. Nós temos que fazer isso para fazer isso. O Parlamento Nacional Lúcio Governo, ato ralo-prevenção ao sério no ralo-lockdown total. Deputado bancário da CNRT, Gabriel Soares, ato a declaração de Rússia e discussão ao governo, com a execução do estado de emergência, ou de ralo-prevenção da pandemia do Covid-19. Membro do Parlamento, o Nemos explica, com a implementação do lockdown total, o Ministério da Educação, Lúcio e o embaixador Sira, Belém, controla estudantes Sira e NB, C.I. Estrangeiro, não nem a Bela Importa, mora-meia-te-moleste. Além de Né, deputado comissão, CNRT, Né, Rússio Mosh, para a equipe integrada de gestão crise, ato a força e dados NB-Lolós, lhe liu-ba-ema-sira-ne-bê-ia-auto-quarantena. E o controle, e a comunicação com a embaixada, para a equipe integrada de gestão crise, ato a força e dados NB-Lolós, com a equipe integrada de gestão crise, ato a força e dados NB-Lolós, lhe liu-ba-ema-meia-te-moleste. E o Ministério do Insílio Superior, também o maior dos estudantes Sira. A equipe integrada, e a equipe integrada, nós temos o trabalho de televisão, nós temos o trabalho de díli, díli, díli. Em município, nós temos o trabalho de Israel, mas o município é carantena barat. Manatuto, a minha filha, e a Manatuto não vai, é 41 pessoas. Mactau e a carantina não vai. Pelo menos, você tem que forçar dados de detalhes. Dili, Manatuto, Baukau, Viqueque, Caricmaliana, forçar para o povo não ir, tu ir. Atende-lhe a informação, a minha filha. Nunemos, deputado bancada Fretlin, Dário Madeira, o subequipa média, até forçar imagens ou experiência, o se paciente é cidadão estrangeiro, não consegue recuperar o se pandemia a Covid-19. Não tem que ter esperança da família paciente cira, não baixa ela e a Veracruz. O subequipa média, não, vamos fazer a nossa sugestão. A gente tem suspeito de recuperar a minha mora, não. A gente publica a minha história de 8 anos de rua, para a gente ter coragem, não tem que ter rito, não tem que ter correntina. E a quinta-feira da semana, o Parlamento Nacional convida o governo a discussão quando há progresso, execução, estado e emergência no progresso e serviço durante a semana, incluindo o plano UBAOEM. No primeiro-ministro, o Tauru Matarrua declara que a sexta-feira, a semana, se ia a reunião interministerial onde discute o ensato e estende a declaração de estado e emergência no tema número infectado da Covid-19, o se ida aumenta a sanura e sinal o ONU, no ida mas consegue recuperar. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMM. Reunião interministerial aprova a extensão do estado e emergência do Fulano Iretan. A turma acompanha a declaração do Ministro, Reforma Legislativa, Assunto Parlamentar, Fidelice Magalhães. Reunião interministerial aprova a decisão do estado e emergência do Fulano Iretan. A decisão é consensual. A membro do Estado concorda com a objeção. A proposta para a extensão do estado de emergência para o todo o mundo. A equipa técnica e a equipa legal para a extensão do estado de emergência. A proposta para o Estado de emergência de agora remata. Governo continua a conselho a Timor-Oansira e a Arayliur, a tua bela fila, mas Timor-Leste, Tamba, o estado preparou na subsídio baseira. Ministro do Negócio Estrangeiro, na cooperação Dionísio Babo Soares, a tolheirakne, a foi encontro com o embaixador residente de Sira e Timor-Leste de Rússia Videoconferência e a Centro Convenções Dili. Membro governo russo para Timor-Oansira e a Arayliur, a tua alí que rola viajou em Timor-Leste, Tamba, Conselho, o ministro aprovou na resolução governo Ida, a tua subsídio para Timor-Oansira e a Estrangeiro e herloram o alu ou fulang ne. Muita compreensão para a Liga mais, a Liga Láu, ela é a fatim, se não é o máximo bolso do estado, o estado foi na fatim, se não é o privado e a situação é difícil, agora, a Arayliur para a Liga, mas a gente apoia o governo de Sira e Tiana, mas a Liga, antes de falar mais para Timor, ela é a nova, guardar, cuidado, proteger, mais Timor-Oansira quando eu acho que é bom, vamos行ar, Então, o respeito de todos, o Arayliur, o xuxua, e aí, colaborar malu, se é situação difícil, situação, não é preciso, e tudo tem, vamos, não é, não é, não é, não é, não é. não é, A CIDADE NO BRASIL em sua saúde e recuperação. Graças a Deus estou agora, se dá o relator, ou reclamação em Roma, ou até que a gente mora em casa, ou seja, não é graças a Deus. Eu estou agora, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não está, mas, graças a Deus, agora não é de alguma forma. O hospital realmente está saindo ventilador, oxigênio está saindo, para a recuperação. Entretanto, o Conselho-Ministro ralou na alteração da Decreto Governo Número Tolo para a Rijunrua Ruanulo, Lourão Ruanulo Ressinualo Fulham Março, relacionado com a medida de execução de Estado-Emergência Nian, baseado com a Decreto Presidente da República Número Ruanulo Ressincia para a Rijunrua Ruanulo. A alteração nê, a segunda-feira nê, suspende e macho qualquer nacionalidade adotando mais a território nacional. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. Embaixador Timor-Leste da Indonésia, Alberto Carlos, abandona cidadão Timor-Leste, no estrangeiro, neberezidi, e a território indonésia, atotama Timor-Leste, leu-se dala legal. Tu irma e declaração o seu embaixador Alberto Carlos. Embaixada da República Democrática de Timor-Leste, Aviso 007, base cidadão, República Democrática de Timor-Leste, neberezidi, e a território indonésia, ida, Embaixada Akara, atofofateme, base cidadão, República Democrática de Timor-Leste, neberezidi, e a território indonésia, nê, e a lar, katak, liu-se despacho, número 19, gabinete ministro interior, fulano rio, tinam, rio-rua, rua nul, governo Timor-Leste, de Sidiona, taka fronteiras roto, e a Timor-Leste, base cidadão, Timor-Leste, no nemo cidadão estrangeiro, atulatama, e a território nacional, despacho, dané, a rua aplica, começa, meia noite, lorão, sanur, cintur, fulano abril, baui, rua, uso atenção, base cidadão, timor-leste, toma, neberezidi, e a território indonésia, a, embaixada Timor-Leste, a Jakarta, consulado geral Timor-Leste, a Vale, consulado Timor-Leste, a Cupa, agência consular Timor-Leste, a Tambua, nomos, consulado honorário Timor-Leste, a Medan, sei lá facilita Timor-Leste, caema estrangeiro, atutama, e a território nacional Timor-Leste, b, governo Timor-Leste, sei lá tolera, cidadão Timor-Leste, ca estrangeiro, tamo, ilegalmente, e a território nacional. Se, continuar, mantém contato, no comunicação, ou embaixada, liu, os e-mails, comunicação, nebe, circula, cidadão, e, aviso, sira, antes, e, e, todo, banheira, ita, hadum, itarai, ita, hadum, ita, 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 maté, ita, fati, nebe, ita, 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 embaixada, Timor-Leste, jacarta, consulado-geral, ita, bali, consulado-ia, cupam, agência consular, ita, atambuha, o consulado-honorário, ita, medan, se, mutu, na fati, no maluxira, durante tempo difícil, iranene, não se, estende na fati proteção consular, lima, arrojan, banai, maroma, atuhamutuk, na fati, nobita, agoto, atununé, loronguida, itapele, fila ricas, vale, internair, jacarta, lorong, sanulor, resintolo, fulano-abril, tilang, rimonrua, ruanul, obrigado. Parlamento Nacional, o seu governo, a total atenção, mozma, média e linha fronteira, onde transmite informação, lorong. Vice-chefe bancária, Fretelín, deputado Francisco Miranda Branco, Ratoli e Hirakne, liru-se plenária extraordinária, onde discute o governo, com o novo progresso e implementação, está de emergência, quinta-feira, né? Deputado, liru-se, explica a catac, papel médio importante, moz, e a situação, reneçã agora. Tamba liru-se, média, público beliratê, moz, esforço, governo, e o processo, luta, prevê, covid-19, né? Tamba, né? Precisa, tal atenção, onde assegura o jornalista Sira. E nós, baita no meio de Sira, nós sempre, nós, a parte, frente, linha de combate, a unha, mas a Sira, precisa, a unha, e da unha, obrigação, moral e responsabilidade, a tu, a tu, protege a Sira, protege a Sira, e a Sira, e a Sira, e a canar, e da unha. Além de nem, deputado CNRT, Gabriel Soares Moz, russo, bogoferro, adotava atenção, condição, segurança, sireninha, tamba, segurança Sira, aneisam, peniteli, maquia, linha, oi, onde assegura, cidadão Sira, neve, ia, quarentena, inclui, ia, isolamento. Atenção, de liu, vai, ia, tene, maluco, Sira, aneisam, PNTL, FDTL, e a linha, front line. Amejarei, observar, se comata, aneisam, malatuto, e, tau, e, o brato, e, atende, para o município, Lima, amejarei, risco, tem, tem, primeiro, vai, equipamentos, deve, a, protege, ser, aneisam, amejarei, susar, e, depois, alimentação, Sire, Sire, for, atendimento, 24 horas, tanto, loro, e, carang, Sire, amejarei, sire, situação, itarei, cata, covid, ne, la, feita, vai, iten, e, deve, suspeita, bele, bele, bomba, fila, faliba, ia, ia, Sire, aneisam, ma, ca, ia, linha, o, in, tamba, linha, itarei, ladun, atenção, entretanto, o parlamento nacional quinta legislatura aprovou na unanimidade para pedir o levantamento extraordinário do Fundo Petrolífero, o montante o sanduário americano tocon atos rua lima nulo, no russi montante ne, tocon atos ida lima nulo, a prevenção surto covid-19, inclui recuperação econômica, no tocon atos ida, a cofre estado, onde financia máquina estado. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMM. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto, receita informação, conaba conto, rola parte e coligação FON, partido Fratulim, Ropea-Opea. Deputado bancário conto e a quinta legislatura, Luiz Roberto, Ratoleiracni e a Parlamento Nacional, terça-semanane. Luiz Roberto, Informação no Bespalha e Público e a Média Social, Catac, partido Conto, rola parte e a coligação FON, no Partido Libertação Popular, roda forma no Nunguvarro de La Loja, tam a bancada Conto e a Parlamento Nacional, sida catene, conaba informação refere. Conaba, cunto nebe de an kata xai husi, coligação FON, nebe lidera husi sua silência, senador, senador, na Guzmao, cata, caminada an husi neba, idane, informação nebe la los, tam a sanamu di an informação nebe la los, tam a, a milha de ouro, a menudo que, membro, consiliu superior de Partido de Cundinian, e no most representante Partido de Cundinian, amém lima, deputado 95, iha parlemento, nane, a misi da fatene, conaba informação nane. Se quando, carica informação, cando a Lei, a deputada 95, tem que tenha, i, a mim, nebehanesan, membro superior de Partido de Cundinian, tem que tenha. Tam a lembra, a kusupa, e a polícia que pegou a informação. Eu já fiz a conferência em prensa e fizemos a partida contra, a memória da partida contra. Eu tenho que fazer isso. Eu já tenho que fazer isso. Eu já fiz a informação que eu tenho a sua família. Eu já fiz isso. Agora eu já fiz a município de depósito. mas eu já fiz a município de depósito. se dá o que é a informação da Catarina, a região da Rússia, se o serviço não se refere. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. A gente mantém o serviço e responde para a gestão agora. Saímos, saímos de troca mal. Comunidade e aldeia Terra Santa, Suco, Madorri, posto administrativo, Dom Aleixo, lamenta a cobrança a Ossian Rússia Autoridade Suco para tratamento de documentos, ficha família. Habitante Bento Silva lamenta a cobrança a Ficha Família e a Tengibafan Moro e a situação em estado de emergência, o de BLC, cobrança a Ossian Rússia Autoridade Suco. Bento esclarece, cobrança a Ossian Rússia Autoridade Suco Sirahalo, cada família ida obrigatório tem que ser o dólar lima, bem ira ato retam ficha família. O chefe bairro Terra Santa esclarece, cobrança a Ossian Rússia Autoridade Suco, cada família ida retam dólares lima. O chefe bairro Terra Santa vai alcalde na Cugetá Centro de Comunidade. O que mudou a Ossian Rússia Autoridade Suco, cada família ida retam ficha família. O que手 домой esclarece, que é GETÇÃO. O que mudou ao Cugetá Centro de Comunidade, lembrou o Cugetá Centro da Ossian Rússia Autoridade Suco. Além de não, o chefe Suku Madohi reconhece nenhuma orientação para o chefe de aldeia no chefe bairro Atuhal Cobrança. Para cada família, Rodibele trata documentos, ficha família e comunidade Nyang. Para cada família, Rodibele trata documentos, ficha família e comunidade Nyang. Para cada família, Rodibele trata documentos de cidadãos e comunidades Nyang. Primeiro, o Havacara confirma que a lei de atendimento é a lei. Também, a lei de atendimento é a lei. Estabelece que a lei de atendimento é a lei. A lei de atendimento é a lei de atendimento. A lei de atendimento é a lei. Estabelece a lei. A lei de atendimento é a lei. Também cumpre regras de estado de emergência. Nivea Barros, Clementino Maia, GmN. Deputado Bancada Conto, lamenta o pessoal Polícia Nacional Timor-Leste, Balon e Terreno, que implementa a sala de regras de estado de emergência. Deputado Bancada, que manda a Unidade Nacional Conto, que a declaração e o Parlamento Nacional quinta-semana relaciona com a atuação pessoal Polícia Balon, que é a agressão física, que é o cidadão e o município de Covalimã. Deputado António Verde Al-Hateten, pessoal Polícia Cira tem que halar o serviço de regra de estado de emergência. Db. Presidente da República Decreta ONU. Db. Observação, Balon, Oklum Cira, Alvalabuso do Poder, hodi introduz o decreto de governo com o estado de emergência. Será que o Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste introduz regras operacionais banatiba o decreto de governo necalae? Também relatório de regra de governança, Polícia Nacional Timor-Leste de Covalimã, eu soube de emergência, e professor, eu soube de regra de hospitação, também com a atuação física, o CNTL, que é o CNTL. O que significa o CNTL total é o CNTL? Entretanto, o comandante geral PENTEL e o comissário Faustino da Costa confirma que se parte do comando geral se dá o relator com o comando policial municípico de Valima relacionado com o serviço PENTEL-Nian durante o estado de emergência. O comandante é que se muda, não é que não é que se levanta, não é que se levanta, não é que se diz que a comunidade vive, não é que se diz que a comunidade vive, não é que a polícia. Mais bem, o ministro Refesa, não ministro interior interino, Mós, declarou na catac polícia labeleja a loa agressão física com o comandante, deve contra estado de emergência, tamba regra estado de emergência, obriga PENTEL a to socializade, regra nebe hija, de comunidade. Carinho dos Santos, Lamberto da Silva, GMN O Ministro do Transporte e Comunicação declara que a situação no Timor-Leste é grave, governo sem falta de decisão coletiva, rodita ou atenção, mas a circulação de transporte e o NB continua a aumentar o barato durante a história de emergência. José Agostinho, a atual assunto foi em participação da reunião do Conselho-Ministro, quarta semana, e a Centro-Convenção de Lê. O Ministro do Transporte e a Comunicação, a necessidade de governar o NB tutela para a área de transporte e a comunicação, se ela for de decisão messa, para o transporte e o NB continua a circulação e a capital dele, rodita ou cumpre, regra, estado e emergência. Tamanês José Agostinho afirma, governo-lheu-se Conselho-Ministro, se for de decisão coletiva, para encher a situação de Covid-19, continua a aumentar e é Timor-Leste. A reunião do Conselho-Ministro é diversa, nossa parte, silêncio-ministro, interior, interino, e, assim, regulariza o movimento do transporte no território do Timor-Leste. A competência é mais da minha vida, na Hira-Haten, com a Comissão Inter-Ministro, lidera diretamente com a Sra. Sra. Primeiro-Ministro, apoio ao Centro de Gestão da Crise de Covid-19, diariamente, se hala a avaliação pro ato e o ensama e tabela impede que suspende que mora-se na Hira-Haten. Mas que o governo estabelece a ONU, regra, ato minimiza, movimenta ação de transporte, seja a capital dele, rodihala a prevenção, basurta o Covid-19. Maibê, realidade, número positivo, Covid-19 continua aumenta, e a Timor-Leste, na movimentação, em manotransporte, Sira-Moscu, continua aumenta, ato lhe uma comunidade, ela cumpre, regra a distância social, nebifo, Sayona. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen. Parlamento russo, o governo, o Lio-Rússia e o FFDTL no Penteli, ato controla Macaz, Liutam, fronteira terrestre, no Marítimo, onde evita a matama ilegal. Deputado Domingos Carvalho, ato questão, ne, bas jornalista, Sira, e a Parlamento Nacional, segunda-feira, ne. Representante povo, ne, Suzere, ato segurança, Sira, controla Macaz, Liutam, e a fronteira, Sira, ne, Bessai, Fasil, ato ema, tama ilegal, no banhira, cidadão, ruma, tama ilegal, difícil ato controla, ne, condição, e a quarentena. Tambane, precisa, taka, total, fronteira, Sira, rodinu, ne, labele, transmite, Covid-19, ne, mai, harai, laran. Margin, ladiak, ba, ita, magida, ne. Fronteira, ne, tinggi, tak, kai, tak, keseyim, purusen, tu, ilalika, loke, ato dihem, fulan, nida, ato fulan, ruma, fulan, tolu. Problema, labele, loke, sementara, labele, loke, idepo, jalan, tikus, ne, an, soalnya, tete, kata, tinggi, tak, kami, tinggi, ruang, baruang, para, siar, labele, infiltra, sama. Ita, laus, tete, kata, ne, ni, emos, tamamai, tamania, sida, daun, timor, roan. Mas, kata, hal, mania, hetam, buat, idepo, 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 baih, kandui, ni, atu, hatet, ni, angkat, ni, hetam, buat, ne, para, emas, selo, kudya, kribu, ni, antau, ni, masa, bodo, hal, hans, buat, idepo, idepo, li, ala, kona, tefal, ni, antau, ni, mai, ni, infiltra, sama, saya, idepo, maluk, sirene, lehet, baya, familia, sire, iepo, ibuat, ne, depo, idepo, idepo, ni, matai, i, kontino, saunet, tinggi, a ver, seba, ema, la, bele, tamah, tamah, idepo, 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 contentra, mak iha, dili, di, di, idepo, 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 grupu, grupu, tau, mak iha, pors, ni, bem, ma, keima, bel, hei, ni, ni, idepo, idepo, fatin, celu, kusik, mamamu, nela, dundia, hal, tihan, edepo, idepo, 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 perumine, guat, nene, iha, baliza, nene, perumine, vinti, a vinti, metros, kout, di, bilaprou, 10metros, E a quarta-feira, semana coto, o governo de Rússia e o Conselho-Ministro altera o decreto-governo número tolo No NEM, ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Dionísio Babo Mosch apresenta a resolução ida o difor subsídio para o cidadão CIRA, NB e Rai Liur, inclui o bolseiro CIRA. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. Governo apela para o cidadão CIRA, NB e Tama ilegal na Timor-Leste, ato apresenta ang, onde submete a quarentena. A situação surta do Covid-19, NB e saia nessa preocupação mundial, inclui o Timor-Leste, Governo russo para o cidadão CIRA, NB e Tama ilegal, Marai Liur, ato apresenta angba parte relevante, NB e Tama ilegal, ato apresenta angba parte relevante, ato apresenta angba parte da quarentena, NB e prepara o nosso governo, ato prevê na transmissão Covid-19. NB e Rai Liur, ato apresenta angba parte da quarentena, ato apresenta angba parte da quarentena, para o cidadão CIRA e o palácio presidencial Aitara Clarancê esta semana. Antes que CIRA prejudique a ser na família. Antes que o governo nos arrucou o nosso cidadão CIRA, NB e Tama ilegalmente, o nosso fronteira terrestre, ato apresenta angba parte da quarentena, NB e o governo prepara o nosso filho de capital. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, Jemen. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, Jemen. Gasparinha de Souza, Jacinto Reform, Jemen. o Comandante derretde marítima, o Comandante Depende da Pentele autoriza o que continua com o que o Comandante. Continua com o Comandante? Agora eu venci ao conceito da família. A família de POTEI, a família de POTEI, a polícia não vai se幹嘛 ao Estado. A polícia do Sul-Timoralista Ini não vai ser a matem-inção. Para quem não votar, vi que votar, que não vai ser a matem-inção de novo. Após o time de novo, vai ser a entrega-se com a família. O pescador é o final da área de cima e da loura minha vida em toda a abrir em este lugar. A família Sira Triste e Tevez está lá com Sirene Mangualin e Beto Agoura, e da Uqueta Sirene Mateicin. Equipa Cobertura, GEMEN. Migração resiste em uma entolou nulores em Sira, mas também ilegal no Timor-Leste e é perigo de estar em emergência. Diretor Geral do Serviço de Migração, Superintendente-Chefe Agostinho Gomes, atolou a iracneba jornalista Sira, quarta semana, e edifício do Ministério Interior, Vila Verde, Dili. Agostinho Gomes explica em uma entolou nulores em Sira, e captura a Rússia e o UPF e a loron ronulores em rito fulano março, toa quarta semana, lhe usidalam ilegal e a linha fronteira Motain, Motamassin, no Bopmeto e Cuxi. Cidadão Sira, entrega da Equipa Saúde, rodehala a eximinação Covid-19, a foi na entrega da Polícia e Migração, rodeloca o processo de investigação, no continua a falha e a entrega do Ministério Saúde, atolou o Riema Sira, batalha a quarentena. Baseado no Decreto Governo nº 3, barra 2020, efetuado pelo Decreto Presidente, Jotan Despais do Ministro Interior nº 19, barra 2020, atubando Cidadão, Rússia e Nassau, e inclui Timoruan, la vela e Tama, Território Nacional Timor-Leste. Autoriza trânsito, mercadoria, e a zona internacional, cada loron cuarta. Implementação de Estado de Emergencia, Serviço de Migração, Registro EMA, total 39 pessoas. Tama ilegalmente, e a Território Nacional Timor-Leste, deste 27 de março, estou em loron. Agostinho Gomes acrescenta, antes de que implementa Estado de Emergencia, banheira o UPF, captura o EMA Ruma, nebetama a Maiti-Mor-Leste, e lhe hússia e dala niligal, sempre entrega para a Polícia e Imigração, horiloque o processo de investigação, tuir decreto-lei-migração número Sandro-Singhida para a região Rua Sandro-Singhito. Entretanto, o Presidente da República decreta Estado de Emergencia, loron-ruano-loressingual, o fundo de março, to loron-ruano-loressine, em fulano, abril, tinangné, ou delimita o movimento e a comunidade e a fato em público a tu prevê na pandemia COVID-19. Na plancha ver, Zoviel da Costa de Emen. Autoridade Comunitária no Veterano Zaldeia Niken no Fuslan Suku Bairu Bando Comunidade a tu simu família rússia e bairro-seloque. Autoridade local no Veterano Zira a tu declaração nê relaciona o cidadão Zira nebe visita ralo o movimento Tamasai Bairu durante o estado de emergência o de viola regra nebe o estado de estabelece. Autoridade Comunitária no Veterano Zaldeia Niken no Fuslan Suku Bairu Posto Administrativo Dom Alessio município dele preocupado Tambanê obriga Tenki Bando Comunidade de Simu família rússia e bairro-selo onde evita transmissão COVID-19. Tira autoridade local no Veterano Zira mas que o presidente da república decreta o estado de emergência ba cidadão Zira atu labele ralo o movimento maibê hakmatek ira ida e ida cnia uma onde combate COVID-19 maibê cidadão barac la cumpre regra Zira a nessa naturalidade comunitária e a nena rússia com a comunidade de Simu tucatá primeiro a segunda olor an dor se ba uen e a horas tucitucalang baletem o movimento da Masai Bairro. Por exemplo, a comunidade de Sira-Nabem é uma família de Sira-Nabem que é uma família de Sira-Nabem. A sociedade comunitária é uma autorização. Também, a gente tem que fazer o movimento e o movimento significa que isso é um movimento. A gente tem que fazer o movimento e o movimento é um movimento que a família é Sira-Nabem ou ali a Fuslã. A gente tem que fazer o movimento e o movimento é um movimento. A gente tem que fazer o movimento quando a comunidade cumpre. A gente tem que fazer o movimento e a gente tem que fazer o movimento. A gente tem que fazer o movimento com a doméstica, a gente tem que fazer o movimento. A gente tem que conseguirvar o movimento, a gente tem que fazer o movimento. A gente tem que fazer o movimento, porque a gente tem que fazer o movimento, e o movimento é uma adding O presidente, o primeiro-ministro e o comando. Não há nada. O governo vai cair no voto e não vai cair no voto. Também é uma questão de autoridade local. E garante para a comunidade. Para que a cumpra, o selo que a gente vai cair, o serviço é muito com o PSU, não tem o comando municipal ali, não tem o presidente da cumpra. Para que a força são educativa, vai cair no comando, não tem o comando, não tem o que cumprir. O lugar é uma 14 de moço, um veterano. O apelo para o cidadão do voto e o bairro de nós que moramos lá em Toma, o cumprir, regra o seu governo, o Estado, o estabelecimento. O governo não protege, o voto não é. E o ensaio defende para morar rápido. O governo não protege para morar rápido. O governo não protege para morar rápido. O governo não protege para morar rápido. Mais ou menos, a redução, a movimentação é bem e está bem. Mas o russo, a Autoridade de Segurança, é o acompanhamento, não é só a área que está com a aldeia. Não é só o tamanho do controle, não é só o acompanhamento, não é só a área que está com a aldeia. A total de famílias da aldeia Niken, a população da aldeia Rua, a região da Rua Ressin. Enquanto o suco bairro PT, a aldeia Rua Nolo Ressin. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, Zémen. Centro de Saúde Becora resiste pacientes morados de dengue, a região da Rua Ressin. Centro de Saúde Becora, Adelina Pinto Hato Lihirak, e a região da Rua Ressin quinta semana. Adelina informa, que se em fevereiro de fevereiro de fevereiro de fevereiro, pacientes morados de dengue, a maioria dos labores de doenças, não é só o morado de doença, a área de infecção respiratória. A região da Rua Ressin. A região da Rua Ressin, a região da Rua Ressin, e a região da Rua Ressin. A região da Rua Ressin, a região da Rua Ressin, que significa hospital, a região da Rua Ressin. Total, mais ou menos, a região da Rua Ressin, a região da Rua Ressin. Centro de Saúde Becora, que se faz com assistência à saúde da comunidade, mesmo o equipamento mínimo, não é a situação em estado de emergência. A preparação para o caso de covid-19, no centro de saúde, mesmo a preparação para a prevenção pessoal de saúde, eles deixam o mínimo, mas se a gente está com a preparação mínima, eles atendem pacientes. E nós temos regras, treinamento da Organização Saúde Mundial. A gente tem que ter uma informação para a gente que está preparando o caso de covid-19, a gente tem que ter um pessoal treinado, mas a gente tem que ter um suspeito, e tem que ter uma matéria preparada para o cerebelo, e a gente tem que ter um suspeito. Mas o atendimento vai bem, mas a gente usa material de prevenção mínimo, mas a gente tem máscara, luvas, mas pode atender para a gente que tem pacientes. Mas que agora o mundo preocupa o surto covid-19, mas a gente tem que ter um sujeito, mas a gente tem que ter um sujeito, mas a gente tem que ter um sujeito, mas a gente tem que ter um sujeito. Antes, o centro de saúde com o Moro Mós resiste a moros de dengue, o paciente que tem que ter um sujeito sem rua. A gente tem que ter um sujeito, e o serviço de saúde do município de Lili, em janeiro e abril, resiste a moros de dengue, quase que tenha um sujeito. Cidalia Fátima, Zayme de Santos, Xiemen. Governo é um esforço para que a medida importa tão forte, mas o Timor-Leste responde para a situação atual. Relacionado com o Stock Force, o que começa menos de um ano e a situação atual, o Liliu liga o surto covid-19, também é o seu órgão executivo Taur Matandrua Cateten, o governo se busca alternativo oi-oim, onde importa tão força, a gente responde para a situação de emergência. Taur Matandrua Cató, e o Jiracné, o jornalista Cira, já foi em remata encontro semanal, José Festário Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, está declarando sexta semana. Taur Matandrua Cateten, e o Palácio Presidencial Guterres Luolo, e a Comissão Interministerial, liga que assuntos econômicos, o foco seria estudos no preparativo, para ir a aspeto social, no impacto econômico. Antes, do município da Confidente, Interina Saralobo-British. Fundo Idené Criali-Russi, lei nº Rua, bararihungrua-rua nulo, lorongue em fulano abril, não regula o seu decreto-lei nº Sanuricin-Rua, bararihungrua-rua nulo, lorongsanuricin-rad, fulano abril. Ministro de Finanças, Interina Saralobo-British, Rateten, regraba a execução do fundo surto COVID-19 e a ONU. Idené significa a proposta roto russicada, ministério se canaliza, Bahia Conselho Interministerial, ou de reta apreciação, afuimbele ratou para a Comissão Fundo COVID-19, atubele revê, não prepara orçamento. O objetivo se decreto e execução da ONU, atubele estabelece regras no procedimento para a execução russi, atividades, nebemaca, mai russi, ministério, sira, e a âmbito de prevenção no combate para a COVID-19. Tanto, basicamente, o decreto é que o lia liliu, quando a banininha, o insato opressionaliza o fundo na RACI. O fundo é também, e ter proposta para o sim, ministério, e de idade, nebemaca, sira, ninia, canara, nesse exemplo, ministério de saúde, nebemaca, canara, to, iha, front line, nebemaca, canara, liu, iha, aquisição, aquisição vai ir a equipamentos, aí moro com materiais, depois atendimento vai ir a itania, carantina, ou atendimento, sira, selo. Então, mostro se parte, defesa, segurança, depois ministério, sira, nebemaca, indiretamente, e a ligação mostro vai ir a programas, então, evita, cata, mistério, idade, rala, ninia, proposta, então, ita, canaliza, roto, proposta, sané, liu, se centro integrado, gestão de crise, sira, maka, prepara, roto, proposta, sané, e, ha, programas, e, ha, su, programas, depois, sira, apresenta, maia, conselho interministerial, conselho interministerial, revê, rala, apreciação, afoi, makbele, hatoba, iha, conselho, fundo, covid, nia, parbele, rala, ninia, opersonaliza, ninia, ninia, execução. Enquanto o turcomunicado, nebeziumena, acesso, o gabinete de presidência, conselho-ministro Katak, e a conselho-ministro, nemo, ministro-coordenador, assunto econômico interino, Fidelis Leite Magalhães, apresenta política, conaba economia, rodehatanba, covid-19. Durante a apresentação, nefidelis Leite Magalhães, apresenta, mo, prioridade, sira, nebeatofu, apoio, para distância, social, no saúde, proteção, baema, noema, nebevulneráveis leu, inclui apoio trabalhador na empresa, sira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N. E te boaz, sira, acompanhe-te de informações importantes, e semano e denei, a muito que a equipe nebe serviço, produção, programa e denei, desejo, bom domingo, e te boaz, sira, e te assomal, fila, fale, semanoem, e adeus. Tchau, 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 tchau Obrigado.